Governo, a predicação que Porto, Baiatibar, se a rua funciona para ele, não é? Uma organização marítima mundial. O processo é a discussão com convenções internacionais, parte da Organização Marítima Mundial. Convenções Sola, Safety of Light at Sea, Segurança e Mania, Bahira, Hala, Movimento e Tassi. Não é convenção Sida-Hanaran, STCW e convenção Sida-Hanaran, Mar-Polo. Convenções do União, aprovado no Conselho-Ministro. E agora, o ensino que está acelerando o processo, não é? Para loribar, agendamento e parlamento, não é processo de ratificação. Conabar, regulamento veículo pesados no transporte, contentou Sida e a capital dele. Ministro, transporte no comunicação e informa. Técnico, o Ministério União, continua a avalia. No IHRA Futuro, rodejala mudança baseia na avaliação russa e técnico Sida. Nuno Moraes, Alessandre dos Santos, Bar Arteteli. Moraes, Alessandre dos Santos, Barintura dos Santos, Baroais, Udifane, Mar- Laboratório da Piafas. Não é convenção Sida-Hish Moraes, gasta o classes Si Gostaka, se for 700 Moraes colourful.